Galera, o Surf Report 5W Aloha está de volta aqui na Praia da Marruba. O vento nordeste entrou bem forte, trazendo uma cara de verão. Parece um dia típico de verão hoje, gente. Móvisual, céu azul, praia cheia, feriadão de 7 de setembro. Só não tem onda. A maré está enchendo, galera. Três horas a maré vai estar cheia e vai variar bastante. Vai ter uma boa variação hoje, porque a gente já está quase chegando aí na lua cheia. E o restinho de ondulação que tem aqui, que está quebrando, vai acabar, galera. Vai quebrar na areia. Está bem difícil surfar hoje o suel. Não tem força nenhuma aqui na Praia da Macumba. Está muita forçação de barra. Tem quase ninguém na água caindo. Só os mais fanáticos mesmo. E hoje está bom para dar um mergulho, botar um stand-up na água, dar uma remada até o buraco da velha. Que é aquela fenda que tem na rocha, na Pedra do Recreio. Só recomendo ir lá em meses de verão, quando o mar está flete. Quando tem onda, é perigoso. Mas hoje está valendo a pena dar uma chegadinha lá, porque está na condição boa para ir lá. O mar está bem manso. E é isso, gente. O Surf Report de hoje vai ficando por aqui. Desejando a todos um bom feriado. Um bom final de feriado já, né? Um bom final de tarde. Um forte abraço a todos. Boas ondas. Aloha! Boa noite! Boa noite!